Santos e 15 de Piracicaba na Vila Belmiro. Macedo é derrubado pelo goleiro. Pênalti que Marcelo Passos vai lá, bate bem, acompanhe. 1 a 0 Santos. Segundo tempo, Macedo chuta cruzado. Marcos ainda toca nela, mas é o segundo do Santos. Por trás. Ronaldo cruza, Demetrios toca de leve. Bonito, Santos 3 a 0. Atenção para Carlinhos, ele chuta de longe e faz um golaço. Daí, final Santos 4, 15 de Piracicaba, rebaixado, 0.